Chegou o mês de junho, o comércio de Capadema já se prepara para um dos meses mais festivos do ano. Aqui a tradicional loja Fercal, uma loja especializada em produtos juninos. Olha aqui, a gente encontra chapéu, a gente encontra todos os adereços que são utilizados com muita frequência na festa junina. Seu Antônio já está por aqui, é um mês de muita alegria, de vendas e vocês têm produtos aqui justamente para atender a necessidade do capanemense. Bom dia, primeiramente, a vocês. É um prazer, olha, todo ano estar aqui com o estoque completo de tudo para a época junina, tá? Espero que vocês venham, venham a fazer as suas compras. Se tiver alguma coisa que eu não tiver aqui na minha casa, encomende que a gente procura. Vai buscar. Vai buscar na hora. Os produtos vêm de onde, seu Antônio? Olha, vêm de vários lugares. Vêm do Nordeste, vêm de Sobral, a Palha, né? Que é os chapéus. E os produtos de peneirinha, essas outras coisas, vêm de São Sebastião da Boa Vista. A gente percebe aqui que é uma loja completa, né? Tem chapéu, tem a peneirinha, olha só, Anderson. Chapéu de quadrilha. Tem gaiola também, já passando por outros artigos. São artigos que a população utiliza com muita frequência. Esse é o pati chuli, né? O pati chuli cheiroso, olha, R$ 3,00. Tem colher para mexer o mingau, tem o pilão. Ou seja, é uma loja que resiste à modernidade e continua vendendo produtos tradicionais, né? É, isso aqui. O pessoal disse que aqui é o Vero Peso, em Capanema. Se você quiser ir lá no Vero Peso, venha aqui na Fercal. Que é um prazer que tem para atender a todos, tá? Temos as nossas colaboradoras. Temos todos. Tá bom, tranquilo? Muito obrigado, então, senhor Antônio, está aqui a loja Fercal, em Capanema. É o comércio de Capanema preparado já. Tem mais coisas? Quer mostrar mais coisas? Então vem comigo aqui, Anderson, para a gente mostrar mais produtos aqui, olha. Esse aqui é o remo, né? Isso, o remo. Remo pra canoa. Isso, pra canoa. Esse pessoal vem comprar aqui. Isso, hein? Demais. As cordas para decorações, temos todos. Corda para o ciro, cheiro de Nazaré que está chegando, todas as bitolas de corda. Vocês vendem a corda para o ciro também? Vendemos aí para esses interiores, todos vêm comprar a corda comigo, entendeu? Então o público do interior vem aqui para comprar a corda que são utilizadas nas berlindas aí dos cílios do interior, né? As cordas das procissões que tem no interior. E até aqui mesmo, Capanema, eles vêm buscar aqui, tá? Artesanato também, olha, a gente pode ver aqui, olha, repleto de produtos. Tem panela de barro, tem vados, tem muita coisa aqui. Fica até difícil, fica até complicado mostrar tudo. Olha, tem tamanco também, olha, pra quem tem saudade do tamanco, olha. Tem tamanco também, então é realmente uma loja que resiste à modernidade. Tem produtos aqui bem tradicionais para vender e o mais importante, tem público, né? Tem, tem sim, tem freguesia para isso. Outras pessoas chegam, mas você ainda vende tamanco? Vendo, com frequência vendo, não como antigamente, mas agora ainda se vende. Pote, boca de fogão, filtro, nós temos tudo. Isso aqui é uma tradição de... Então, no mês junino, nada melhor do que visitar uma das lojas mais tradicionais de Capanema, mostrar os produtos juninos também. Então, você que está precisando de chapéu de palha, produto... Passa aqui na Fercal, Travessa Oriental do Mercado, o Comércio de Capanema está preparado já para receber você e para cair na folia. O mês de junho chegou, tem muita festa no Comércio de Capanema também. Vem pra cá! Vem pra cá!